Música O Brasil está envelhecendo e as pessoas estão vivendo mais. Mas para viver mais, melhor e com qualidade, é importante que tenha políticas públicas para os idosos. Então o Jóri é uma das políticas tão importantes, porque eles saem de casa, eles conhecem outras pessoas, eles fazem esporte, que é tão importante para a vida. Eles que já deram a sua contribuição à sociedade, merecem todo o nosso amor, todo o nosso respeito. Quem for assistir hoje a coreografia, vocês vão ver a lição de vida. Eles se atiram no chão, levantam e falam, nossa, eu acho que eu não consigo fazer o que eles fazem. Mas o que é isso? É felicidade, é o resgate da autoestima. Música Apresentação da cidade de Samos! Música Música